Este acidente aconteceu na noite desta quinta-feira na avenida Tílio Fontana, na Cidade Norte, em Francisco Beltrão. Segundo informações, o acidente aconteceu quando a carretinha carregada de ferros que estava sendo puxada por um Fiat Uno, ficou desgovernada e fez o veículo tombar. A carretinha bateu contra um Renault Catur, que seguia no sentido contrário, ocupado por uma mulher. Um Virtus acabou batendo contra a traseira do Renault. Uma unida com a carretinha descontrolou e ele estava cheio de ferro, caiu em cima do carro que estava na minha frente e eu acabei batendo atrás. Apesar dos estragos, somente a motorista da Catur sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento dos profissionais do Corpo de Bombeiros. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.